Mano novo, mingula, 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 bora mano novo, mingula, você quer que eu mingula como? Com gelinho, com gelinho, gota de cristal, gota de cristal, de preferência uns cubinhos de água de coco, você quer que eu mingula com os cubinhos de água de coco? Eu sou ingigente, mas você vai ficar tão docinha, você vai ficar tão gostosinha, eu já sou, eu vou ficar com os lábios de cereja, é porque eu adoro água de coco, amo, já que você quer que eu mingula, então me responda, preste atenção, vou lhe aperrear, não é hora do aperreio, não é para lhe aperrear, Bora homem, me responda, você caminha até o quarto e de repente encontra cinco galinhas, você encontra duas vacas, eita, e um hipopótamo, como é que o hipopótamo faz? Todos em cima, todos em cima da cama, quantos pés tem no colchão, mana baby? Posso pensar? É? Quantos pés? Sei não, não tem pé não, mano, vamos ver, porque eles tem patas, não são pés, Ah, versão brasileira, resposta no próximo capítulo Ai, ai, não é agora não? Ah, tá bom Deixa o povo raciocinar também, mana baby Ah, e sim Mas me diga uma coisa, estamos na quaresma, é isso? Estamos na quaresma Você vai falar da quaresma? Até a páscoa Quaresma é o que? São 40 dias depois do carnaval? 47 dias Ah, são 47? Necessariamente, 47 dias Eu sabia que era 40 Da quarta-feira de cinzas, até a páscoa, 47 dias Olha, ela sabe mais do que eu, gente É, eu estudo, né? Gente Eu estudo, né? Você não estuda? Ela já foi coroinha Menos, menos, menos Diga lá, qual é a dica, né? Bom, a quaresma, a cor da quaresma é o roxo É mesmo? Por isso que os pavios, eles usam, né? Na vestimenta deles É, como é o nome daquela bata dele? Eu não sei Ah, tá bom Ele tem aquela faixa, é uma faixa que eles usam É bonita, né? É, é o roxo É o roxo, né? Onde simboliza o luto da igreja pelo sofrimento de Cristo Uhum Sendo utilizada no período da quaresma Uhum Nesse momento, a igreja silencia e apenas reza Olha A quaresma, ela tem início na quarta-feira de cinzas Uhum E termina antes da missa dos lavapés Uhum Na quinta-feira santa Que coisa linda Gostou? É tempo de recolhimento Uhum E de conversão Me diga uma coisa, tem muita gente que não come carne, né? Não, vermelha não Ah, mas pode comer galinha Pode Pode comer Carne branca Pode comer pinto Carne branca Pode comer Ovo Pode comer rã Também, carne branca Uma rãzinha bem branquinha Bem torradinha É bom demais, né? Já comeu esse rã? Já Ave Maria Já comi uma rã toda arreganhada Me diga uma coisa, rã e gia é a mesma coisa? É É primo? É primo Ah, são primos Qual a diferença da rã pra gia? Mas é, não sei São primos? É quando ela sorvia Ah, é? Vai, vai, vai Lingula Lingula Cuida, mano novo Ha, ha